Fala pessoal, vocês conhecem as diferenças das entradas e saídas dos módulos da linha PowerFT? Não? Então vem comigo! Para identificar uma entrada e uma saída, basta analisarmos as cores dos fios. Fios brancos são entradas, fios amarelos, azuis e cinzas são as saídas. Mas como funciona uma entrada e uma saída? Para entendermos melhor como funciona uma entrada e uma saída, vamos fazer uma analogia com o corpo humano. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e através da sua visão, que funciona como uma entrada, recebe o sinal dos seus olhos, que são sensores, os quais enviam esse sinal ao seu cérebro, que funciona como uma ECU, processa essa informação e envia um comando para um atuador, no caso a sua perna, fazendo você pressionar o pedal do freio, assim parando o veículo. Depois dessa analogia, vamos entender como funciona uma entrada na linha PowerFT. As entradas da linha PowerFT são totalmente configuráveis, através do FT Manager. Elas podem ser configuradas como sinais analógicos, que variam de 0 a 5 volts, como a variação de uma boia de combustível, por exemplo. E também podem ser configuradas como sinais digitais, que acionam ou desacionam uma função, como o 2-step, por exemplo. As entradas podem ler sinais de velocidade, altura, pressão, temperatura, entre outras funções. Um detalhe bem bacana é que as entradas são totalmente customizáveis, o que te possibilita utilizar o sensor original do veículo, bastando apenas informar a escala do sensor para a ECU. Acompanhe como isso é feito através do FT Manager. Primeiramente, vamos abrir o FT Manager. Com a ECU conectada, vamos ler o mapa da ECU. Vamos até o menu Sensores e Calibração, Entradas. E eu vou customizar aqui a entrada número 1. Vou fazer ela como o nível do tanque. Vou aqui em medida customizada. Vou dizer que o nome customizado dela é nível do tanque. O nome que irá aparecer no painel vai ser combustível. E a unidade litros. Passo o padrão aqui para customizado. E digo que o valor de 0 de tensão tem o valor de 0 litro. O valor de 1 de tensão tem o valor de 5 litros. 2 de tensão tem o valor de 10 litros. Claro, pessoal. Isso vocês terão que medir a variação na sua boia de combustível ou no seu sensor. No caso, informando a escala aqui para a ECU. Gravo na ECU. E está customizada a nossa entrada. Agora vamos ver como funcionam as saídas. As saídas azuis, por exemplo, são automaticamente configuradas como saídas de injeção. Em alguns casos, como na utilização de injetores de baixa impedância, é necessário a utilização do pick and hold adequado para a resistência dos seus injetores. As saídas azuis que não forem utilizadas para o acionamento de injetores podem ser configuradas como saídas auxiliares para acionar bomba de combustível, eletroventiladores, atuadores de marcha lenta, por exemplo. Lembrando que elas devem ser utilizadas com um relé, acionado sempre por negativo. Saídas cinzas. Essas saídas, por padrão, são configuradas como saídas de ignição. Mas, caso haja necessidade de serem utilizadas como saídas de injeção, é obrigatória a utilização do pick and hold independente da resistência dos injetores. As saídas cinzas podem ser configuradas como saídas auxiliares, com a utilização de um relé, acionado sempre por negativo. Para o acionamento de contagiros ou tacômetro, no caso da FT450, utilizaremos o cinza 4. Para os demais módulos da linha Power FT, utilizaremos o cinza 8. Saídas amarelas. Por padrão, são configuradas como saídas de controle de borboleta eletrônica ou motor de passo. Podem acionar as cargas através de positivo ou negativo. Por exemplo, o acionamento dos bicos de Boost Controller integrado através do 12V. Elas também podem ser utilizadas como saídas de injeção ou saídas auxiliares, acionando as cargas por positivo ou negativo. Por exemplo, o acionamento dos bicos de Boost Controller integrado através do positivo. Através do FT Manager é possível testar o funcionamento das saídas. Então pessoal, com a ESL conectada no computador e a chave do veículo ligada, a gente vem até sensores de calibração, saídas e através do botão de teste, a gente pulsa a saída que irá emitir um pulso de 3 milissegundos acionando, no caso aqui, o injetor do banco A, injetor 1 do banco A. Então pessoal, essa é uma maneira bem fácil e rápida de testar o funcionamento da saída. Assim, podemos checar se as saídas estão funcionando da maneira correta, se o pulso está chegando aos atuadores. No caso da injeção e ignição, podemos checar a ordem que os fios estão ligados nos cilindros. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre entradas e saídas da linha Power FT. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, utilize o campo dos comentários. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho